Ontem, famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João protestaram em frente ao Ministério Público Estadual. Com faixas e cartazes, famílias acompanharam do lado de fora, ansiosos por uma reunião entre o promotor e o advogado da prefeitura para discutir a ocupação da área do município no bairro São João. Neste mês de junho, completa um ano que essas famílias ocuparam esta área da prefeitura no bairro São João. E há um ano, estas famílias aguardam uma definição do município sobre o futuro delas. O professor de história da UFMS, integrante do movimento de luta por moradia, Vitor Wagner de Oliveira Neto, acompanhou as famílias em mais uma manifestação. É uma data importante porque depois de um ano, que nós estamos comemorando, de certa forma comemorando, um ano de ocupação agora em junho, dia 21 de junho, nós completamos 12 meses de ocupação São João. E só agora a prefeitura recebeu a gente. Decidiu receber a partir da mediação do Ministério Público do Estado. O promotor notificou a prefeitura e a prefeitura marcou essa data de hoje para receber o movimento, o representante do movimento, só que aceitou conversar tão somente com o advogado, que é o colaborador do movimento que está representando. Então nós estamos aqui à frente do Ministério Público, acompanhando, esperando o que de novidade vem, para que o advogado venha falar para a gente qual é a contraproposta. Estamos com expectativa que a prefeitura apresente uma proposta efetiva para a solução do problema, que é moradia digna para a população. Marlene dos Santos é uma das ocupantes da área e também falou da expectativa diante desta reunião. Essa é uma reunião, uma audiência muito importante para nós, do movimento. É uma reunião que a gente tanto esperou há um ano atrás, e tanto correndo atrás, conseguimos, depois de um ano mais conseguimos. Porém, não só eu, como 86 famílias estamos aqui hoje, aguardando uma notícia boa, que abre essas portas com uma caneta de ouro e dê uma notícia boa para todas as famílias. E vocês permanecem lá no local? Como que está a situação lá, já há um ano morando lá? Olha, a nossa situação deu uma melhorada, através até das ajudas que a gente tivemos, né? Melhoramos os barracos, a nossa estadia está bem mais melhor do que no começo, que todos vocês até conhecem, que esteve acompanhando nós desde o comecinho, a nossa jornada, o nosso sofrimento. A gente estamos mais, assim, estabilizados no local. Não 100%, como está dentro de um teto digno para os nossos filhos, mas estamos mais estabilizados. E, infelizmente, esperando todos os dias que venha lá do céu uma notícia para nós.